Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Samsung Galaxy M32, tem leitor de impressão digital? E a resposta é, sim! O Galaxy M32, tem leitor de impressão digital felizmente. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.